Oito demais produções DJ Mr. Gash, tá a bater Damos essa DJ Mr. Gash Estou ficando no microfone É a Puma Squadra e vai União Coisa da Lua De Bebuxo confirma Hoje vou falar a realidade Manda vir, o que? O que? O que? Mas o que? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? Mesmo a mentir no microfone Só se como ninguém não pega o vela Áfricano já sofrou tanto na cordoeira Como três porcais foi em boeira O suco duro tá bem lento Não é estragar o meu talento Tinha tropa já que não maia Que diminuiu no casaco Galo mas já mete em casaco Cara dele tipo em macaco Mole corre sempre com arco Áfricano tem porta no beco Pra de dar um tiro do peito Muitos bateram no meu peito Sou criança da minha turma Dica derrima o sofá da espuma Tá vendo o sargento, o sargento Tá daqui seu boluzendo Pega um golote do assento Corrachio olé pra tudo dentro Abraço pra todesia Abraço pra todesia O que? O que? O que? Mas o que? O que? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? O que? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? Tô africano no comando Tá cargando esse borracho A Angola sempre no vaiço Pega o microfone e passa o despaço Por mais que faça uma dílha não atrapese Tô africano com sucesso Ouve bem esta cação Mostra mexer com seu coração Lá pra aqueles que são enxajão Preventa com toda multidão E Angola não ouve ladrão Mas há um pouco de tradição Bota a estragar a vida a cabo Africano é puto estressado Dica de baludar com machado A famada fazer pecado Tô africano A gente tem que adora Do que? O que? O que? Mas o que? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? O que? O que? O que que me manda falar é mais o que que me segurou? Do que jogue a minha vida O peixe é muito à vida O daவколь Eu não deixar a chamar de vim Te idee Me role mame a boca Elurra é o chão Lembre Email Tú E Ec Se inscreva no canal. O que?! O que?! O que?! Mas o que?! O que?! O que que me mende falar é mas o que que me segurou? O que, o que, o que aqui me prende fala em mais, o que aqui me escudo